Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje estou trazendo novamente para o canal Gooper.io O jogo que veio substituir o Slither.io e o Warmate.io Esse jogo aqui no estilo joguinho de minhoca é muito legal, muito viciante E falta só apenas algumas melhorias para virar o melhor jogo de minhoca de todos os tempos O que falta? Falta poções e mais gente jogando Por que? Porque lá no Warmate no Slither.io tem muita gente que joga e o jogo fica demais Quando muita gente joga, quando tem pouca gente jogando, o jogo fica chato Só sei que aqui a gigantesca matou uma gigantinha e eu não tenho capacidade de circular ela inteira Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir atrás dos meus inimigos pequenininhos para eu matar eles E pegar massa e depois enfrentar a gigantesca, cara Sai daqui, mano. Lembrando que esse jogo aqui é um luar e bateu a gigantesca Ah não, velho. Sai daqui, seu besta Ah, eu vou morrer Mano, que besta Vamos jogar novamente, rapidão Morreu gigantesca! O que acontece com esses caras, velho? Eles vão batendo em tudo e morrem Matei outro! Boa! Vamos pegando toda essa massa desse azulão aqui que é maior Que vai gerar mais massa Eu tô com a minhoca rosadona Já matei outra Tô pegando o jeito do jogo, velho E você, quer morrer também, seu bestão? Vai morrer! Ha, ha, ha! A galera se perde, cara! Já tô em sétimo lugar Gigantesco Vamos de boinha aqui pra pegar toda essa massa Aqui tá a borda Se bater, morre E beleza Vamos pegando aqui, ó Tô bonitão, hein? Deixa eu fazer um circulão aqui em volta de mim pra ver como que fica, cara Olha isso, velho Gigantesco Uma mega minhocona, velho Uma mega minhocona gigantesca Em quinto lugar, né? Caraca Beleza, vamos pra partida Vamos arriscar, né? Esse jogo aqui não é massa se você não arriscar Deixa eu só pegar essa massa Nesse tonguinho aqui que morreu Ha, ha, ha! Nossa! Só não corre muito aqui Porque eu pegou cidade de cara Com outra minhota Que eu quase bati no corpo Pega a massa Quando a gente corre A gente não perde muito ponto, ó Acaba que ganha ponto Porque a gente tá pegando massa no chão, né? Ó, mas sem pegar massa Perde bem pouquinho Morreu duas gigantescas Deram headshot uma na outra Meu Deus Nossa, velho É muita massa Calma Passa no meio Nossa Vou ficar em primeiro lugar Tem um bestão aqui pegando mais massa que eu Tô, tô em primeiro O indicativo de primeiro lugar É... Nossa É essa barbatana aqui em volta da minhoca É o rei minhocão também, velho Caraca, o cara queria me prender aqui Vamos tentar circular aqui, cara Porque eu sou o maior da partida E eu consigo circular todo mundo Tá, deixa eu só pegar essa massa aqui Porque eu não resisto a uma massinha, né? Faz a curva Beleza 1032 pontos Gigantesco Eu queria circular uma gigantona Essa verde aqui Será que vai dar? Tenta entrar na frente dela aqui E eu acelero aqui, ó E rapidão Nossa, me lasquei Consegui passar Vou circular a verdona Agora eu faço o quê? Eu vou apertando ela aqui, né? Eu dou uma mega não apertada Só cuidado pra não bater igual besta E vou apertando a minha amiguinha aqui, ó Ela vai se ver apurada, cara Vai desistir, vai se matar, né? Nossa, mano Morreu o amor do jogo A segunda maior, né? Porque a maior da é eu Meu Deus Eu tenho que pegar essa massa, cara Nossa, só acho que é besta Ele vai escapar desse jeito E é que eu não resisti, cara Vai se ver Vai bater Galera, deixa aquele like, véi Se você gosta de jogos de minhoca E tá gostando desse jogo Que chama Gooper.io Que vai ser o jogo Que vai substituir o Warmate Eu acho Eu não vou parar de jogar o Warmate Claro que não, véi O Warmate é melhor que esse ainda Eu falo que talvez Possa substituir o Warmate, né? Tem potencial Galera, seguinte Vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Pra eu saber que você assistiu o vídeo Minho Cão Loucão Por quê? Eu não sei por quê Por quê? Minho Cão Loucão Não sei, cara Eu só apenas comente Minho Cão Loucão Que eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui E vou dar um coração E responder aí Os teus comentários Faça alguma pergunta também Façam perguntas, cara Responderei todas as perguntas possíveis Agora eu vou morrer Quase Quase, quase, quase Tô vivão ainda Tô com o dobro do segundo colocado Então o que eu vou fazer? Tentar circular ele, né? Ou os dois? Talvez os dois Ai, mas caraca, velho Nossa, cara Mas valeu demais, cara 1.871 pontos Gigantesco demais Beleza Tô aqui de volta com o Guper.io Cada joguinho de minhoca Pra quem não sabe Tem um tipo de virada, né? Eu tava jogando no Armate até agora E desacostumei, cara No Armate você vira rapidão Nesse daqui você demora um pouquinho pra virar, né? Mas beleza Vamos pegar aqui Morreu algum gigantinho aqui Vem pra cá Ai, vira, cara Batei gigantesco Sai Nossa, os caras roubam massa Mas beleza Tô pegando toda a massa Azulona aqui E já tô em quinto lugar, né? Nossa, velho Eu vou virar aqui Vira, 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 vira Quase que eu bati Corre aqui Tem muita massa Sai Vai pegar tudo pra mim Esses caras tudo roubão Olha que massa bonita, cara Amarelona Bem bonitona mesmo Ó, tem uns bestas batendo aqui Eu acho que era o primeiro lugar da partida Que morreu Já tô em terceiro lugar Morreu outra gigantesca aqui Sai Sai, 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 sai Vira, vira, vira É muita massa Segundo lugar Só tô atrás do Giannette Que é esse amiguinho que tá aqui do meu lado Cuidado com a curva Acelera Meu Deus Eu quero chegar em primeiro lugar, hein? Matei Gigantão Nossa, deixa eu pegar toda essa massa aqui antes Eu não sei se a massa, ela... Ela acaba rápido ou ela volta aqui Só sei que eu vou pegar toda essa massa aqui, velho Se eu tivesse com uma poção vez 10 lá no Armate Imagina o tamanho que eu ia ficar Eu tenho que falar com os desenvolvedores desse jogo, cara Eles precisam colocar poção nesse jogo O que deixa o Armate massa são poções Por que não colocar em esses jogos também? São muito massa Uma poção vez 10, uma poção de virada Ia ser perfeito Morri Que chato, cara Voltei Pequenininho Que que é isso, velho? Morri igual um besta Vou aproveitar que eu já tô um pouquinho em casa Ben, idade Descosa que eu morri Agora o cara vai tentar me circular aqui Será que ele é esperto? Não sei se ele é esperto o bastante Ó, vamos pegar tudo aqui Não foi esperto não Foi bem bestão Desse jeito ele vai morrer Não, velho Que virada lerda Galera, esse jogo aqui é sucesso Ele tá disponível apenas para computador e iOS Mas logo logo vai para os androids também Muito obrigado por assistir E me siga nas redes sociais Aquele abraço Valeu e tchau 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 E tchau